Olá pessoal, boa tarde a todos. Começando na medida desta terça-feira, lembrando que temos aí o oferecimento de SESC, a força do sistema Fé Comércio, ao seu lado. E hoje vamos estar falando um pouquinho aí sobre o mercado de trabalho, né? Que desde lá em março, quando começou a quarentena, teve algumas adaptações, também algumas mudanças, né? Devido à pandemia. Por isso eu escolhi um tema hoje bem diferente, que fala sobre inteligência emocional, que é a capacidade aí que a gente tem de gerenciar as próprias emoções. A inteligência emocional, ela é o novo normal no mercado de trabalho? É o que a gente vai saber com os meus convidados de hoje. O Rodrigo Hoffman, que está aqui no estúdio, que é empresário, tem uma agência de marketing digital, que atende um público mais jovem. E também a Mônica Riffel, que é CEO da Maturilab e que atende um público de 50 a mais. Boa tarde, sejam bem-vindos ao Na Medida. Oi, boa tarde, Giana. Boa tarde, pessoal aí da RDC. Obrigado pelo convite mais uma vez, um prazer estar aqui. Boa tarde, Mônica. Temos a Mônica na live. Enquanto não temos ainda a Mônica na live, vamos conversando aqui então com o Rodrigo. Rodrigo, para começar a nossa entrevista, eu gostaria de saber como é que fica essa questão das mudanças, né? Desde lá, o início de março da pandemia, como é que foi essa questão da adaptação ou home office? Como é que tu vê, né? Essas mudanças todas aí. Olha, Giana, é muito difícil, né? Falar sobre esse tipo de assunto muito delicado, né? Eu acho que a gente teve que enfrentar muitas mudanças, não só no nosso trabalho, como também na própria vida pessoal, né? As pessoas que tiveram a oportunidade de continuar com seus empregos, tiveram que se adaptar muito. Eu acho que, mais do que nunca, aquela frase do, né? A máxima do Darwin, da adaptação, ela foi fundamental. A gente teve que se adaptar a novas rotinas, né? Novas maneiras de se relacionar com os próprios colegas de trabalho, com fornecedores e clientes. E lembrando, né? A gente não só teve que se adaptar à nossa forma de trabalhar, né? E desde o começo, né, Giana, a gente acabou vendo, até a internet ajudou muito, muitas contas de Instagram ajudaram no sentido de dizer um pouco dos hábitos que seriam interessantes fazer, como, pô, acordar e tomar um banho igual, tomar um café igual, se arrumar, né? Tirar o pijama, fingir que tá indo pro trabalho, mesmo estando, ficando em casa no home office, pra que tu tivesse, né, aquele clima de trabalho, aquele clima com energia, com motivação, arrumando um espaço ali na sua sala, no seu quarto, como se criando realmente um espaço de home office, muitas pessoas improvisaram nos seus quartos, na sua sala. Só que não foi só uma mudança do trabalho, né? Não foi só uma mudança de adaptação com o trabalho, porque isso se somou a uma adaptação da própria vida pessoal, né? As pessoas que tinham o hábito de praticar esporte na rua, de ir ao cinema, de ir ao barzinho com amigos, de almoçar fora e jantar fora, né? De ver familiares, foi uma mudança pessoal e profissional, né? Ao mesmo tempo, né? Então, acho que esses foram alguns dos maiores desafios que as pessoas tiveram que enfrentar, lembrando, né, Gênero, além da própria expectativa e talvez um pouquinho até do medo de não saber se o seu emprego ia continuar, né? Porque teve um corte muito grande, né, de vagas, teve muitas demissões. Então, a pessoa teve que se adaptar à vida pessoal e profissional e conviver com esse medo, né, do chefe chamar ou do RH chamar na sala ou chamar na call, né? E a pessoa não saber se aquela chamada podia ser um aviso de demissão. E antes da gente conversar com a Mônica, que já está na live, né, que ela vai falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho do público 50 a mais, né? Eu gostaria de saber de ti, Rodrigo, que tu contasse um pouquinho para quem está nos assistindo como é que é a rotina de trabalho, né, como é que funciona a tua agência, assim, no dia a dia. Até porque o teu mercado é mais jovem que o da Mônica. É, a gente trabalha com marketing digital, né, e a nossa agência, a gente tem uma casa, né, ali no bairro Praia de Belas, é uma casa com piscina, a gente tem Fla-Flu, a gente tem Dardo, tem uma sala lá que é toda de grama sintética, um espaço de convivência mais para criatividade, um espaço bem aberto, né, um open space que chama poucas divisórias, mais para a sala de reunião, assim, para ter alguma privacidade com o cliente, mas um espaço muito aberto, né? E isso foi uma coisa que a galera sentiu demais no home office, né, porque a gente sempre viveu um calor humano, né, uma troca muito próxima, muitas risadas, né, até em vários momentos a gente tem que pedir para a galera baixar um pouco ali, um tom de voz e a gritaria, porque a galera vai se empolgando e está naquele clima animado, são amigos mesmo, que convivem demais, e aí no home office, cadê a galera? Só na call, só no áudio, já não tem aquele calor humano, aquela troca, então a gente acabou sentindo bastante, a nossa galera da agência ali, olha, a maioria dos colaboradores vão entre 20 e 35 anos, e tem uma galera jovem e que sentiu bastante no home office, principalmente essa falta aí de calor humano. Boa tarde, Mônica, já está na live com a gente agora. Tudo bom, Geana? Boa tarde. Tudo bom. Eu gostaria também de te questionar, né, a respeito sobre essa questão das mudanças aí do home office, como é que tu te sentiu, né, nesse momento? Bom, eu, na verdade, tenho uma consultoria, tenho um escritório, mas muitas vezes eu já fiz alguns trabalhos também em home office. Claro que o home office, ele muda completamente a forma de relacionamento com as pessoas. A gente percebe que no home office a gente não tem esse calor humano, que o Rodrigo acabou de falar, mas a gente tenta fazer com que as pessoas se sintam próximas, né, eu percebi que muitos clientes adaptaram facilmente à formação, coaching, online, tranquilamente. Eu acho que não foi uma coisa tão difícil da gente seguir fazendo. Eu justamente ia fazer mais tarde esse questionamento, mas já que tu já entrou nesse tema, eu vou perguntar pra ti depois pro Rodrigo também, né. Essa questão do trabalho em equipe, né, de forma online, vocês observaram, assim, que tem o mesmo rendimento de quando as pessoas estão na empresa ou não, ou sentiram algumas mudanças? Eu acho que exige, né, muito, Geona, da gente facilitador buscar recursos pra fazer com que as pessoas se engajem e estejam junto com a gente ali na questão da capacitação e treinamento, né. O fato é que muitas vezes quando tu tá em casa, tu não quer abrir a tua câmera, né, tu não quer estar visivelmente ali, aparente, porque tu tá de pijama ou porque de repente tem alguém passando por trás na tua tela, né. Então exige muito mais de quem tá ali administrando, facilitando o treinamento ou a capacitação, da gente criar recursos pras pessoas se sentirem engajadas e pertencentes àquele momento, né. Então eu vejo que é mais um desafio pra quem tá ali facilitando, pra fazer com que essa equipe esteja interagindo de forma agregadora e de forma inteira. E tu, Rodrigo, como que tu viu esse trabalho em equipe, assim, né, depois que a gente passou por aí pro home office? Olha, Giana, concordo com a Mônica, acho que a gente tá, a frase, na verdade o termo, né, da adaptação, acho que ele é fundamental nesse momento, a gente tá se adaptando, né. Acho que a call e a videoconferência não foi algo inventado agora na pandemia, já estava acontecendo. Eu acho que foi mais até antecipado, né, talvez umas coisas que, algumas atitudes que a gente ia ter mais prática daqui a cinco, dez anos, foi empurrado pra, a gente foi obrigado a fazer mais por agora. Eu acredito que o que a gente tem que tomar cuidado e atentar é as questões técnicas. Eu acho que quanto melhor a internet, mais rápida a internet, maior a tela, uma coisa que é sempre ruim numa conversa, ainda mais quando é um brainstorm, se tiver um delay muito grande entre uma fala e outra, a pessoa já não tem aquela vontade de interromper, e às vezes aquela interrupção na conversa é justamente uma baita de uma contribuição que a pessoa acaba não fazendo, porque tecnicamente não tá tão bom. Mas eu acredito, vou dar um exemplo clássico, né, a gente tem alguns clientes na Serra, em Lagiado, que os clientes falavam assim muito, venham aqui que a gente quer conversar com vocês. E a gente passou cinco meses agora sem ter que ir, e eu acho que agora eles vão pedir menos pra que a gente vá, porque eles perceberam que é possível. Mas eu vou fazer uma ressalva de uma coisa que ficou muito presente na minha memória, e eu acredito que a Mônica tecnicamente pode dar uma explicação pra isso, que eu fiz uma reunião em São Paulo, eu fui a São Paulo só pra fazer essa reunião com o cara de uma agência, e a gente conversou por umas duas horas, eu tomei uns três, quatro cafezinhas com o cara, de um projeto bem grande. E a gente falou de tudo, 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 tudo. Parece que a gente tá falando de tudo, né? Na hora de ir embora, ele, ah, e aí gaúcho? Porque lá fora a gente é sempre o gaúcho, né? E aí gaúcho, vai pra onde? Cara, eu vou pro hotel, né? Tô cansado e tal. Ah, cara, vamos descer ali pro happy hour, hoje é despedido de uma menina, colega nossa, tá indo morar fora. Cara, vai todo mundo. Cara, vambora, né? Barzinho ali embaixo. Cara, a gente sentou no barzinho, tomou a primeira cerveja, tomou a segunda, no que tomou a segunda, terceira, o cara falou pra mim, Rodrigo, uma coisa importante, preciso te contar, cara. Eu tô saindo da agência, tá? Se eu tô pedindo emissão, já aceitaram, tô saindo, tô indo pra outra. E assim, cara, ou a gente fecha e dá andamento nesse projeto nos próximos dois meses, que é onde eu vou estar ali ainda fazendo, ou nem vai rolar. Então assim, olha que curioso, a gente teve duas horas falando de trabalho ali. E em nenhum momento ele abriu esse jogo pra mim. E ele não ia falar. Então, se eu não tivesse ido a São Paulo, se eu tivesse feito uma call, a gente teria falado tudo aquilo ali e eu teria perdido essa informação que foi fundamental pra que eu agilizasse o processo, fizesse dentro de dois meses e fizesse com que o projeto andasse. Então, eu acredito que a Mônica, pelos estudos dela, das relações interpessoais, ela pode nos dizer até que ponto a call ela vai conseguir entregar esse contato humano, essa aproximação que a cervejinha ali, o tete-a-tete com o cara, fez com que ele abrisse tanto jogo, né? Será que a gente vai conseguir se adaptar e sermos verdadeiramente humanos e tão mais próximos, assim, pela tela? Ou isso vai demorar um pouquinho? Eu sei que a Giana que faz as perguntas aqui, mas eu me meto um pouquinho às vezes. Mas, enfim, Mônica, como explicar tecnicamente? O cara estava duas horas falando comigo e aí tomou dois goles de cerveja e falou uma coisa fundamental. Como explicar isso? Eu achei superinteressante o seu exemplo, né? Na verdade, nós somos seres humanos relacionais, né? Então, nós não vamos conseguir trazer para o online aquilo que é característico nosso, né? Que é relacionamento, que é estar próximo, que é poder sentir as pessoas, né? Que é poder perceber as emoções. Não tem como a gente diagnosticar isso através do online, né? Muitas coisas vão ficar desapercebidas. Não porque a gente não está atento, mas é porque não vai ser possível a gente acessar as pessoas e conectar. No momento que tu toma uma cerveja, que tu toma um café, que tu começa a conversar sobre outras coisas, tu estabelece uma conexão com o outro, né? E é por isso que, muitas vezes, na relação presencial, a nossa descoberta sobre o outro ela é muito maior, né? A gente está com alguns treinamentos que eram presenciais agora online, e os treinamentos começavam, na verdade, com um abraço. Tu não tem como instituir o abraço por online, né, Rodrigo? É impossível. Então, essa questão, eu acho que ela vai ser equilibrada, né? A gente vai ter momentos onde os clientes vão perceber que é necessário o seu presencial e outros que, na verdade, por custo, inclusive, vai ser muito melhor fazer por online. Mônica, e pra ti, agora depois o Rodrigo vai falar também um pouquinho. A inteligência emocional, como é que vocês veem nesse momento? Seria um requisito básico pra quem quer se manter no mercado? Ou, quem sabe, entrar no mercado? Agora a gente sabe que está meio difícil, mas existem contratações no momento, né? Sim. A inteligência emocional está sendo determinante para que tu encare os desafios, para que tu enxergue perspectivas, né? Para que tu possa também entender o que que tu está querendo pra ti, né? Como é que tu está te vendo nesse mercado? Como é que tu está encarando a tua carreira? A inteligência emocional, hoje, ela é determinante para qualquer tomada de decisão. Eu preciso saber ler o meu corpo, né? O quanto eu estou estressado e o meu corpo expressa isso. Eu preciso saber o quanto aquela emoção precisa ser gerida, porque eu não posso ficar ansioso, não posso ficar deprimido. Eu preciso entender que isso vai ser uma fase que eu vou passar. Então, está sendo muito, muito, muito importante que as pessoas invistam em autoconhecimento. Porque inteligência emocional se dá através de autoconhecimento. É uma jornada e um mergulho interno. Mas é determinante que a gente saiba gerir as nossas emoções. Quem soube gerir, está bem, né? Está bem nesse momento da pandemia, está bem no home office. Quem não soube gerir, quem não soube trabalhar a sua inteligência emocional ou nunca trabalhou, está sofrendo muito nesse momento do isolamento. E para ti, Rodrigo, como é que tu está vendo essa questão da inteligência emocional? Olha, Giana, depois dessa aula aí, eu fico até constrangido. Fico até constrangido de dar a minha opinião. Mas, enfim, eu acho que o termo inteligência emocional, ele representa muito o equilíbrio, né? Eu acho que quando junta duas palavras como inteligência, que me vem na cabeça na hora a parte da razão, e o emocional que vem com a parte da emoção, acho que tem muito disso, né? E a Mônica Nessa vai concordar comigo que a palavra equilíbrio, ela está presente o tempo todo, né? Quando a gente está falando desse tipo de assunto, tenho certeza que nas aulas da Mônica, e quando ela faz o coach dela, a consultoria dela, ela fala a palavra equilíbrio, se os alunos dela quiserem fazer uma tabelinha e ficar riscando a palavra equilíbrio, vai riscar umas 15 vezes quando ela falar, porque o equilíbrio é uma busca, né? Inclusive, tem esse termo, né? Que o equilíbrio é uma coisa que a natureza nos ensina que é algo que a gente não conquista. É algo que a gente está sempre buscando. E, na verdade, a gente percebe muito isso, né? É uma questão de que, com pandemia ou sem pandemia, a inteligência emocional é fundamental as pessoas serem equilibradas. A gente percebe, assim, a gente tem muito orgulho da galera que trabalha lá na agência, mas a gente percebe, sim, que, no geral, as pessoas estão muito doentes. Assim, é uma percepção minha com relação à... a Mônica colocou, no autoconhecimento, se entendendo até como profissionais, a gente vê algumas pessoas com muita ambição e muita ganância e muita ansiedade para conquistar algumas coisas e não percebem que tudo tem o seu tempo. Ao mesmo tempo, tem outras que parecem não acreditar que são os protagonistas da sua vida e não percebem que elas podem ser o que elas quiserem e é só elas batalharem. E aí, a gente encontra, né, esses... que daí, dentro da empresa, a gente considera como os talentos, que são as pessoas que encontram esse equilíbrio. Ela não é gananciosa e ambiciosa a ponto de querer passar a perna em todo mundo e pular etapas da vida e vencer para amanhã, mas também não é uma pessoa que quer que tudo caia do céu. Então, a gente percebe que esse equilíbrio ele é fundamental e na pandemia ou sem pandemia, esses são os profissionais que se destacam, né, e a gente percebe cada vez mais a parte de recursos humanos e de retenção de talentos e de capacitação que, no final das contas, uma pessoa com equilíbrio emocional e com inteligência emocional é 70%. Conhecimento técnico, ela assiste meia dúzia de vídeo aí e aprende, né, não estou querendo dizer que conhecimento técnico é tão simples assim, mas, pô, com o mundo que está na nossa frente hoje, com o YouTube, com lives, a pessoa com dedicação, ela aprende, né, então a gente contrata hoje muito mais a pessoa pela inteligência emocional do que pela capacidade técnica, né, porque a gente acha que o técnico é mais fácil de resolver porque a gente sabe, né, a própria Mônica aí, o trabalho que ela tem para trabalhar com essas pessoas, até porque o autoconhecimento não é uma corrida de 100 metros, né, é uma maratona, né, não vai ter resultado para amanhã. Eu não vou conseguir fazer um trabalho com a Mônica e sexta-feira agora, hoje é o quê? Hoje é terça-feira? Hoje é terça, né? Sexta-feira, achei meu equilíbrio, me encontrei. Não vai ser assim. Enquanto, lá trazendo para o nosso mercado, a pessoa entender qual o botão que aperta, qual o botão que não aperta, até sexta ela aprende, né. Mas, Mônica, voltando agora para ti também, depois o Rodrigo vai responder, como buscar essa motivação, né, a gente sabe que o momento ele é meio complicado, né, de muito desemprego, né, as pessoas estão mais deprimidas, né, estão mais ansiosas, então é bem mais complicado buscar essa força, né, interior. Por isso, né, que eu acho que quando tu investe em autoconhecimento, tu vai saber aquilo que faz sentido para ti, né, aquilo que vai fazer com que tu tenha um olhar mais positivo, uma perspectiva mais abundante e não tão de escassez, né, a gente precisa caminhar no paradigma da abundância e não da escassez. Como é que a gente busca essa motivação? Conhecendo a nós próprios, né, se a minha motivação é escutar uma música, né, se a motivação minha se dá através da leitura de um livro, de assistir uma série, né, de eu, de repente, fazer uma meditação, de eu sair para dar uma corrida, né, tudo isso pode ser fator motivacional, mas eu preciso me conhecer para que eu possa saber aquilo que me motiva, né. Se eu não me conhecer, eu não vou entender quais são as coisas que me movem, o que que me dá energia, o que que vai fazer com que eu realmente me motive. Por isso que o ponto principal é, sim, saber quem eu sou, né, o que que eu tô buscando e o que que eu quero vencer, qual é o desafio que eu quero vencer nesse momento, porque tá exigindo muita coisa da gente, né, a gente sabe disso, mas quando eu tô em equilíbrio emocional, quando eu tenho essa inteligência bem desenvolvida, esse momento, ele é super tranquilo de eu administrar, nós estamos falando de administração, tô dizendo que a gente tem prazer, mas que a gente vai saber administrar e vai saber colher frutos, né, desse momento, desse aprendizado que todos nós estamos tendo, né. Rodrigo, e tu que é uma pessoa super bem-humorada, né, sempre de bem com a vida, e o que 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 tu diria sobre isso? É, eu tenho a motivação, não me falta, né, e da nossa equipe lá também, mas eu acho que a gente tem vários exercícios, né, como a Mônica comentou aí, alguns atalhos que a gente pode fazer, acredito que o trabalho da Mônica, eu tava dando uma lida no material dela, fala muito da questão de ser o protagonista, né, da sua própria vida, e eu acho que isso tá na parte de reconhecer de que não há uma receita, né, de bolo, uma fórmula mágica, e se encontrar o seu jeito. Vou te dar um exemplo, vou dar um exemplo a vocês, clássico de hoje mesmo. Eu tava trabalhando na minha casa umas dez e meia da manhã e não tava me sentindo muito produtivo, e a agência é na rua de trás, e eu, quando eu percebi aquilo, eu acho que isso tem a ver com o protagonismo da própria vida, né, eu percebi aquilo ali na hora, cara, eu simplesmente peguei minhas coisas, e em dez minutos eu tava na agência. A agência tava vazia hoje quando eu cheguei, mas eu percebi, né, tu vê, a Giana comentou, ai, Rodrigo, tá sempre cheio de energia, sempre motivado, tá aí, eu tô abrindo aqui, se eu tivesse das dez e meia ao meio dia na minha casa, por algum motivo, não sei explicar qual, né, o meu autoconhecimento aí não é, não chega a esse ponto tão denso de eu perceber o que que, o que que tava acontecendo ali na volta, eu percebi que não tava, não tava me sentindo muito bem. Aí foi uma mudança de ambiente, e aí das dez e meia, dez e quarenta até, fiquei até uma da tarde, na agência quando eu vi, tinha quase esquecido de almoçar, até comentei com a Giana fora do ar, porque eu me empolguei, né, e essa troca de ambiente tem muito a ver com isso, né, de eu me entender, de eu perceber que eu sou, né, o roteirista, né, da minha própria vida, tudo bem que eu tô falando de uma coisa muito simples, né, só troquei o ambiente de trabalho, mas que impactou positivamente, né, eu acho que a gente tem que encontrar os nossos próprios atalhos, né, é o cafezinho, a gente sabe que às vezes o cafezinho é só, às vezes, quando tá meio friozinho, né, só de impostar no cafezinho, só aquele ritual, né, não deixa de ser um ritual também, o cheirinho do café, tem muita coisa que tá envolvida, muito mais do que um líquido quente, e do que a cafeína em si, né, e tem uma coisa aí até um pouco subjetiva nesse sentido. Eu acho que tu traz uma coisa, só cumprimentando, né, bem importante, que é a autonomia. O que a gente precisa começar a exercitar é a nossa autonomia. Tu poder te levantar, estar aí, ir pra tua agência, né, foi uma ação de autonomia, né, tu tomou a decisão e tu foi fazer algo que tu achava que ia ser melhor pra ti. Então, assim, essa é uma competência que vai se buscar muito daqui pra frente. Não é dizer que amanhã eu vou começar um regime, que domingo eu vou ler um livro, não, é o que eu vou fazer agora, nesse momento, presente. É o que tu fizeste, não te sentiu bem trabalhando em casa, achou que não tava produzindo, levantou, pegou outras coisas e foi até o escritório. Isso é autonomia, isso é protagonismo. Mônica, e entrando um pouquinho na questão do desemprego agora, né, nós temos aí 13 milhões de desempregados, né, eu sei que tu me comentaste esses dias que o público de 65 anos ou mais, né, que são do grupo de risco, muitos foram desligados das empresas, né, mas eu também vi em algumas pesquisas aí que eles acabaram saindo das empresas por terem salários maiores. E aí, como é que tu vê essa questão, assim, né, porque essas pessoas têm mais experiência, têm mais autoconhecimento e também inteligência emocional, né? Muito. Então, a gente vai passar por um momento bem delicado, difícil de abertura de vagas, isso, a gente não vai ter uma perspectiva tão positiva assim, né, embora existam vagas que estão sendo abertas, mas vai ser uma gradativa, digamos assim, curva de ascendência de abertura de vagas, né. Sem dúvida, o Maduro é uma pessoa que quando ele atinge o auge da sua carreira, ele também atinge uma questão financeira de remuneração muito elevada. E isso impacta, obviamente, em alguns negócios e em algumas empresas. Além disso, a gente teve a pandemia e ele é considerado um grupo de risco, então isso ficou ainda mais exponencial, né, de a gente não permitir que eles continuassem trabalhando ou muitos foram desligados. O que eu defendo e sabe disso, né, eu acho que a gente precisa ter uma intergeneracionalidade dentro das empresas. A gente tem que ter também maduros. Se a gente vai ser um país, o sexto maior país em pessoas velhas, né, nós vamos envelhecer muito rapidamente, nós nos tornaremos o sexto país mais velho em 2050 e nós temos uma, digamos assim, uma população que vai consumir, né, e que vai sim gerar a economia, nós precisamos pensar quais são os negócios, quais são as posições dentro das empresas que requerem um Maduro, alguém que já tem experiência, alguém que já vivenciou várias crises, que já ultrapassou vários desafios, né, mas que também precisa aprender com os jovens, né, que também tem coisas para aprender com essas novas gerações que estão chegando. Então, sempre a gente pensa que essa questão plural de a gente poder ter mais diversidade, de a gente poder conviver com mais gerações, o resultado dos negócios é muito melhor. Então, é importante que a gente não tenha preconceito, principalmente com os 50 a mais, e hoje eu escutei que já está acontecendo com os 40 a mais também, então cada vez essa régua está baixando, né, a gente tem que começar a pensar que todos nós vamos envelhecer, mas não quer dizer que a gente não tenha vitalidade, não quer dizer que a gente não tenha maturidade, que a gente não tenha inteligência emocional para poder fazer a gestão de vários negócios e de várias posições importantes dentro das empresas. Eu acredito que o Maduro tem isso para entregar, né, ele já vivenciou diversas coisas, e ele pode, nesse momento, tanto ser o equilíbrio, o esteio de gerações mais jovens que não passaram por determinadas crises, não passaram por determinados momentos, nem por fases da vida que elas vão mudando, né, elas vão sendo completamente diferentes, principalmente porque a gente passa por três fases importantes, a biológica, a psicológica, e a espiritual. Só para finalizar a nossa entrevista, então, Rodrigo, gostaria que tu falasse um pouquinho também sobre essa questão do desemprego, como é que tu está vendo? Olha, eu acho que no começo da pandemia, primeiro só para complementar uma coisa que a Mônica falou, eu ouvi muito atentamente, vou deixar o nosso radar lá, completamente ligado, para contratar alguém mais maduro, acho que ficou assim, como uma luz, assim, sabe? É isso que é muito importante a gente participar desse tipo de momento que faz a gente refletir, né? Eu acho que a gente vai ganhar muito com isso. Um dia a gente vai voltar aqui, a gente pode até trazer essa pessoa que a gente vai contratar, esse maduro, e ver essa sementinha aí que a Mônica plantou na nossa empresa, de uma forma invariável, ela está acostumada mesmo a passar esse conhecimento e já aproveitei para captar. Mas com relação à questão do desemprego, eu acredito que o que aconteceu no mercado, assim, eu não entendo disso, um leigo, não vou mais como um empresário, eu senti todo mundo fechando a torneira quando começou a pandemia, fecha a torneira, fecha a torneira para ver o que vai acontecer, desemprego, desemprego, contratos rescindidos, contratos suspensos, todo mundo parou, estagnou, viu o que vai acontecer. Aí todo mundo viu, tá, peraí, só um pouquinho, né? Dá para seguir o negócio assim, dá para fazer um home office, ah, beleza, pô, o cara que eu achava que não ia cumprir o contrato, cumpriu, eu já achei que não ia cumprir o outro contrato, cumpriu também, na nossa agência, a gente já teve uma retomada, inclusive já recontratamos pessoas demitidas, né, isso é muito legal, inclusive a gente viu que teve uma brecha na própria medida provisória que aceitou a contratação de pessoas de CLT, mesmo depois de um período de três meses, que era uma coisa que a lei não permitia, mas que a pandemia, aquela medida provisória permitiu, então nós somos uma agência totalmente retomada, não só de clientes como de recontratação, então assim, até quando as pessoas voltaram, a gente falou, cara, vocês não sabem o que representa para vocês e para a gente, quer dizer, para vocês já sabem, o que representa para a agência essa recontratação de vocês que mostra que a gente também passou, digamos assim, por esse momento. Então eu acho que a sensação, eu como empresário, é sim de otimismo, é sim de retomada, a nossa agência não fatura o que estava faturando antes da pandemia, mas a gente consegue enxergar tranquilamente a luz do fim do túnel, estamos com umas quatro ou cinco vagas abertas, então, enfim, otimistas, apesar da situação que a gente sabe que ainda existe, todos os cuidados que têm que ser tomados, mas, gente, eu acho que ser otimista e ver positivamente também não é nenhum pecado. Eu agradeço muito a participação de vocês, esse assunto é bem amplo, ainda ficou umas quantas perguntas que a gente poderia debater aqui, mas vamos ter que voltar a fazer mais alguma medida sobre esse assunto. Muito obrigada, Mônica, e muito obrigada, Rodrigo, pela participação. Valeu. Obrigada, eu. E o Na Medida fica por aqui, voltamos na quinta-feira falando sobre a importância da imagem nesse período de pandemia. Não percam. Até lá. E aí . . .